e bom dia para quem de Bom dia seja bem-vindo a mais um dia vivendo de Kombi Home pelo Brasil Lolo tá tomando Pepsi Michel tá caminhando amor amor nós vamos para onde homem mas tô falando amor e ele tá mandando você tropeando ele assim então pessoal agora a gente vai para outra Cachoeira Cachoeira beleza Cachoeira Ilha Vendeza Cachoeira muito bonita atrás dessa mata atrás vou lá por cima vou lá no tanque passo por cima do tanque caio na trilha aqui vai embora né é tem uma trilha por cima da mata sim pegar tem uma trilha você passa por cima da presa sobe essa mata por dentro aí não tem ideia vai estar na Cachoeira grande tem lá dentro e a bonita lá é a principal cara e dá para entrar de graça na uma trilha do lateral né tem uma trilha que você vai pagar cinco reais para pessoa vou tentar achar de graça você vai quebrar por uma por cima por cima tem a seca você deixa deixa o portão que entra poder ter um restaurante que vão te cobrar cinco reais pega a beira na seca e já sai lá em cima dela beleza valeu vem pessoal tem outra trilha aqui tá vendo ali a entrada do estacionamento e vai caminhando pressadinho de cima aqui tem outra trilha que você chega na outra Cachoeira ali onde tem outra trilha para fazer uma segunda triste através pela Cachoeira e vai do outro lado mas como choveu bastante esses dias a água tá forte e ele até dá para atravessar sim mas é perigoso para dar louco a Michelle então a gente vai caminhar mais para cima e tem uma represa que se me dá a volta e cai na trilha as pessoas aqui costumam fazer essa trilha com guia e como nós nós não estamos muito a fim de pagar guia mas nem tem um dinheiro para isso a gente vai tentar achar a Cachoeira na fé e na coragem e falaram que essa Cachoeira é espetacular tem uma barragem e olha que lindo ó que queda um restaurante Ilha Veneza filha para Cachoeira olha olha aqui a parte da cachoeira de tremembé e essa aqui é do rio baiano aqui faz parte do rio baiano porque agora acabou de adentrar uma ilha e aí olha agora a gente fazer uma trilha na massa só que massa e aqui vai o top vai fazendo stories e postando o conteúdo com os apoiadores o atizal quiser participar pessoal eu chamo direto agora menina o bora o top e quando passa lá na pontinha a barragem você cai nessa trilha principal e nem para lá não menina lá é a trilha que você atravessa dentro da cachoeira mas a gente vai seguir para cá para cá Lolo partiu olha lá a vida gosta de natureza e a trilha aqui pessoal bem de boa bem tranquila na vida bem larga bem tranquila limpinha cara não tem sol olha ansioso para ver a cachoeira veneza é a cachoeira tremembé mais da ilha veneza e falar que essa cachoeira de zago no mar e o pessoal paga um passeio caro de lancha para vir lá de camamu lá de camamu de maraú lá de barra grande vende lancha para cá caríssimo passeio e a lancha debaixo da cachoeira muito doido né caraco é uma das as únicas cachoeiras do Brasil que desagam no mar doido né aí pessoal tá acabando a trilha chegou numa casa será que é aqui que vai para a cachoeira e como que que eu falei para michele que é privilegiado de poder fazer os passeios turísticos no meio de semana que tem pouca gente e aí ó aqui deve ser a entrada principal tem uma casinha e tem alguma coisa escrita lá praticamente está vazio só vai ter a gente na cachoeira hoje vamos entrar aqui tem um um restaurante barzinho tá vendo nessa casa aqui ó massa 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 que eu falei para vocês como é baixa temporada também trancou o bosque grandão e a cachoeira por aqui uau e olha o cara que massa aqui o pessoal para casa lancha com os barcos e parece que o barco entra no pé da caixão da cachoeira vai que lindo e aqui porque eu acho que deve ser onde que o pessoal desce com o barco tá lá falei que linda e olha que ideia que bacana uau olha lá e aí e aí e aqui que o pessoal passa com as lanchas e e o cara olha lá que linda é uma das únicas cachoeiras que deságua e no mar olha e aqui pessoal aqui de água salgada já é um mar o cara que linda hein olha isso eu acabei de conhecer aqui o guia ricardo da cachoeira aí e aí eu tô querendo mostrar meu trabalho lindo que eu faço aqui na cachoeira o carinho de pessoa que eu tenho especial para fazer o passeio aqui conhecendo piscina natural de 1 metro 3 centímetros 1 metro 5 centímetros menos de meio metro hidromassagem com tubo orgão que dá para você entrar ficar respirando com a com a agropó dessa que ele tá me gravando aqui dá para entrar fazer um vídeo da hora debaixo desse tubo orgão depois tem escorregadeira para criança adulto piscina de 3 metros 1 metro 96 e aí vai e aí eu tô querendo fazer essa entrevista aqui com ele aqui desse vídeo que ele falou que grava aqui para o YouTube tô querendo mostrar para ele meu trabalho já não vou cobrar nada para ele e ele vai fazer esse vídeo aí para gente aí a mostrar o que a gente é e o ficha da cachoeira e Gui mesmo tempo e e qual que é o seu telefone é 25 número 97 treino com o dedo 73 5 número 9 28 56 no final aí Ricardo beleza parte vamos lá conhecer pessoal partiu Ricardo e quando vier para cá já sabe entra em contato com o Ricardo que ele tá disposto fazer o passeio que você embora conhecer o passeio com o Ricardo e olha aqui pessoal ver se de cima que linda vai Lolo Aê Lolo Aventureira Uau olha aqui Lolo E aí amor preparado a vida E aí o mais velho ainda tá chorando pra ninguém ver aí ó Esse daqui? É, eu ganhei Ranei E aí tem que atravessar esse daqui? É, a gente vai atravessar viva por esse assunto Preparado ou Lolo? Tem que tirar a bairro Hã? Tchau Lolo, tchau Tchau Lolo Ah? Será que ela consegue? Consegue? Dá, dá lá amor Segue ele, segue ele, amor. Por isso que é bom fazer passeio com guia, pessoal, ó. Vixe, ela é aventureira. Vixe, ela é aventureira. Vixe, ela é aventureira. O pessoal vai dar o pé aqui, o pessoal vai dar o que você vai apoiar o pé Tá vendo? Já sim, senti Tá vendo, pessoal? Vai tentar fazer a turma com um sem guia Pronto Tem muitos que acabaram de perder, ele vai dar 20 reais, ele sai com a perna quebrada, um dedo Celular quebrado Aí a gente tá pegando com esse trabalho maravilhoso aí, pra mostrar o que a gente é com as pessoas Que é roubando com a gente E a gente fica conversando pra fazer o trabalho maravilhoso que a gente faz Com isso aí, cara Vamos lá Primeira aventura, pessoal Aqui, ó Ele falou que dá pra entrar debaixo e dá pra terra Vamos lá Olha aí, pô 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 Olha aí, pessoal A mãe está com medo Não vou? Ok, você vem? Não vou, vim Lolo Vim, vim 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 Tá com medo Vim Ai, dentro da piscine A piscine tá ordinance Aqui Que批! A piscine tá ordinance Percac fazer o discurso Ou 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 Mãe Mãe Vai, é forte! Cuidado, mamãe! Encosta! Vai, amor! Tostoso? Vem da Lolo? Não! E olha lá embaixo, pessoal! O pessoal da lancha para lá embaixo, na banha de barco. Eu achei que ia subir com esse cachoeira, mas estão com medo. Fica aí, calma! Calma, Lolo! Olha lá, mamãe é travessão! A lancha, ó! Qual que vai chegar? Que tente! Que tente! Que tente! Que tente! Caramba! Que tente! Olha que massa, pessoal, a parte de cima, ó, que espetáculo de cachoeira. Agora vamos voltar, vou deixar o contato do guia aqui pra vocês e, sinceramente, não vale a pena vocês fazerem essa trilha de cachoeira sozinhos, ainda mais quando estiver vazio. Se por acaso estiver cheio de gente, bastante turistas, essas coisas, vocês conseguem fazer que você vai ver o que as pessoas estão fazendo, mas sozinha, muito arriscada, muito perigoso, você vai economizar, por exemplo, o guia cobra uns, vamos dizer, cobra 20 reais por pessoa, 50 reais por equipe, 100 reais que seja, mas vale a pena que ele te leva pra um lugar bacana, cachoeira, com segurança, onde vocês conseguem atravessar, entendeu? Dica do Roger. Então vamos lá voltar, amei, 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 hein, vamo lá. De volta a nossa humilde casinha. Caraca, que sol quente, que dia gostoso. Verdade, tem que abrir pra Michelle. Abre pra mim. Cadê você, meu amor? Sou fofo. Eu vou abrir. Rápido. Ó, já voltamos aqui pra Kombi, já almoçamos aqui no bar e restaurante da Leia, uma comida deliciosa por 20 reais, não é verdade? Uhum. Olha que doideira, pessoal, como que é as coisas aqui tranquilo. O pessoal comprou uns produtos de limpeza e vem em conta de escola, daí o cara do ônibus deixou ali do lado do carro da dona da pousada Cachoeira Temembé e ficou ali, ó, no meio da rua. E a mulher tá por aí passeando e ninguém mexe. E daí o caminhão de cerveja tá aí, pá, vem aqui e fez a entrega de cerveja que deve ser do mercado, entregou aqui no Coreto, contou os engradados, deixou aqui, foi embora também e deixou um tanto de cerveja aqui. Cê é doido, vai fazer isso lá no Rio de Janeiro e São Paulo, cê vê só, vai, vai deixar esse bolo de cerveja, cê vê só, não sobra nenhum prástico, cê é doido, carrega tudo. Quase 5 horas da tarde, pessoal, continuamos aqui e eu acho que eu já falei pra vocês, não sei se os caras passarem de moto. Eu acredito, eu já falei com vocês que eu deixei de ir pra, que o nosso próximo destino é Maraú, Penície de Maraú. A gente ia depois do almoço, mas o que acontece? O sol tava de rachar e pegar a Kombi, 35 quilômetros até Maraú, em terra, buraco, com a Kombi no sol quente, dá não. Eu resolvi passar mais uma noite aqui em Tremembé, que também é Maraú. E vamos amanhã sair cedinho, vamos dormir cedo hoje, pra amanhã sair cedinho, no máximo 6 da manhã, pra tentar chegar umas 10 da manhã em Maraú. Ou desistir do caminho também, né? Vamos lá. E sobre a cerveja, o cara já vem aqui com a caminhonete, levou metade da cerveja e ficou metade da cerveja ali ainda, ó. E ninguém mexeu. Que doideira, olha o tanto de cerveja. O cara veio, levou metade, voltou com a caminhonete, foi lá, foi andar os 30 quilômetros, a voltar e depois pegou a reta da cerveja. Que doideira. E a gente tinha um monte de roupa aqui que a gente não tava usando. Cadê a Michelle? Ou já foi no mercado? Já foi no mercado. Tinha um monte de roupa que a gente não tava usando aqui da Michelle principalmente, e algumas minhas. E eu peguei e doei pro pessoal aqui da vila, porque acabei de descobrir que aqui é tipo uma comunidade quilombola. que eu reparando aqui tem muitas pessoas morena, muita, maioria, 95% é pessoa de cor. 5%, nem 5%, deve ser 1% branco. Acredita? Muito doido, eu reparei isso. Daí perguntei, não, aqui era uma região quilombola, que tinha quilombas, essas coisas. Ah, entendi. Vai Michelle foi no mercado comprar margarina e pão pra tomar um cafezinho. Olha a raninha como que ela tá bonita. Tá dormindo aqui, ó. Acordar a bichinha pra vocês verem um pouquinho o tamanho da bichinha, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui a bichinha. Ó. Coloca ela pra fora, ela sabe que tem que fazer o xixizinho, tá vendo? Toda atordoada. Aí já vai pro cantinho, ó lá. Olha lá. O xixi. Tá vendo? Tá errada? Não me decepciona, faz seu xixizinho. Faz seu xixizinho. Aê, tá vendo? Educadinha, faz o xixizinho. Se tiver cocôzinho, ela vai fazer cocôzinho também. Porque uma coisa a gente tá fazendo errado, a gente tava dando muita ração pra gente, pra estar enganado. A gente tava dando ração de manhã, de tarde e de noite pra ela. Até ela não aguentar mais. E ontem à noite, ela comeu até estufar, mas ficou até dura. E ela começou a vomitar. Vomitou praticamente metade da ração que ela comeu. A gente percebeu que ela tava comendo demais. Então a gente tá dando comida de manhã e de tardezinho. Daqui a pouco a gente tá comendo a comida pra ela dormir. Não sei se é certo ou não. Aqui, ó. Fez xixizinho. Agora pega a bichinha. Hanna! Hanna. Ó. Vai dormir. Aqui é a caminha dela, esse canto. Vai dormir. Boa noite. Agora que acordou, não vai dormir mais não. Esperar a Michelle chegar com a margarina e com o pãozinho. Será que é só isso? Amor! Amor! Cadê o pão? Não, não, não. Você comeu um monte de doce hoje. Não! Você não vai brincar com os amigos? Os amigos vão embora daqui a pouco. O Cucu some! Tá não, você vai comer pão seco. Pedra! Pessoal, hora de dormir. Bora dormir, Lolo? Bora dormir, Lolo? Sim. Eu vou dormir no banco da praça. Não vai. Não. Não vou comer. Até morro. Então eles precisavam dormir cedo hoje. Bora, até morro. Porque amanhã, se tudo der certo, a gente vai seguir sentido o Península de Maraú. E nosso objetivo de amanhã é dormir em Maraú, na cidade de Maraú. Vamos mostrar pra vocês como que é por lá. Porque essa estrada é realmente terrível. Porque um monte de gente falou Roger, não vai. Que a estrada é horrível. São 40 e poucos quilômetros de estrada de terra horrível. Ai, ai. Já tive tantas decepções. E pelo conselho das pessoas, que a estrada é ruim e não era. Que o lugar era bonito e era feio. E assim vai. Então vamos tentar amanhã chegar em Maraú. E ver as belezas da Península de Maraú. Falaram que é espetacular. Então, até o próximo episódio. E assim vai.